Olá pessoal, estamos de volta para a minha segunda live desta quarta-feira, dia 22 de abril. Estamos aí, nesse momento, para conversar sobre o mesmo assunto da live anterior. Nós vamos falar sobre a experiência das audiências virtuais, das audiências por videoconferência na Justiça do Trabalho. Na live anterior, eu falei com um dos talentos da magistratura, um dos valores do TRT da 5ª Região, que é o professor e magistrado José Cairo Júnior. E agora eu vou falar também com outra joia preciosa da magistratura trabalhista, a doutora Andréa Prezas, que é professora da UFBA, doutora em Direito, autora de obras, sem sombra de dúvida, uma grande inteligência a serviço do Direito do Trabalho. E ela já está conosco aqui. Olá Andréa, que bom tê-la aqui no meu Instagram, tendo a oportunidade, a honra, o prazer, o privilégio que está sendo concedido de bater esse papo contigo sobre um tema tão interessante. Eu abro sempre falando muito, porque aí é o tempo que o pessoal vai entrando ao vivo. Eu já comecei a falar agora, já tem mais de 100 pessoas, e é essa live que vai tratar especificamente sobre a experiência das audiências virtuais na Justiça do Trabalho. com esse talento, essa jovem professora, inteligentíssima, poderosíssima, como magistrada e como professora, duplamente minha colega, e que eu tenho a honra de chamá-la também de amiga. Andréa, que bom fazer essa live contigo. Boa tarde, enquanto eu escrevo aqui. Boa tarde, meu amigo. Eu que agradeço participar, trazer para todo mundo essa experiência maravilhosa que a gente está tendo aí com essas audiências virtuais. Isso. Eu acabo de colocar, fixar o tema aqui embaixo, para todo mundo poder acompanhar e lembrar a todos e todas que essa live vai ficar disponível, conforme as regras do Instagram, pelas próximas 24 horas aqui no perfil. E eu vou fazer o download no meu canal no YouTube, canal Pamplona, e você vai poder acompanhar e ver quantas vezes quiser. Lembrando o seguinte, você que já está chegando a 150 pessoas ao vivo nesse momento, então eu estou... O pessoal está me chamando de rei das lives, porque é a minha live número 79, eu ainda vou fazer mais três hoje, então vou alcançar 82 lives na pandemia. Mas é a forma que eu entendo de continuar servindo, seguindo aquela máxima de Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. E ainda mais podendo falar de algo que é a nossa vida profissional, trabalhar especificamente. Nós estamos falando direto sobre a disciplina normativa em tempos de pandemia, mas a gente não pode descurar de aspectos processuais que são extremamente relevantes. E dentro dessa linha, a questão das audiências virtuais tem sido, na verdade, uma iniciativa que é anterior à própria noção da pandemia, mas que com ela ganhou, digamos assim, uma enzima, ganhou um acelerador para verificar a importância e a necessidade. E André, como eu estava dizendo para todos vocês, meus amigos e amigas, é um talento, além de uma excelente professora, é uma excelente magistrada, extremamente produtiva, célere e com uma preocupação pragmática muito grande. E André tem atuado, já pensado e refletido sobre as audiências virtuais. Então, André, agora eu já lhe passo a palavra para você falar para o pessoal aqui como é que tem sido a sua visão sobre as audiências virtuais. E depois a gente segue com a noção da experiência, com a questão das dificuldades, com a questão jurídicas a ser trabalhada. A palavra é sua, querida. Pois é, meu amigo. Eu digo assim, nessa época de crise, de pandemia, a gente está crescendo muito nessa área de informação, de tecnologia. Várias medidas que antes estavam caminhando a passos tímidos a partir dessa pandemia e tomaram passos largos. E essa questão da audiência por videoconferência é uma delas. Não é novidade, como você já falou. Nós já fizemos isso no passado. Nós já ouvimos partes e testemunhas por WhatsApp, pelo próprio Hangout Meet do tribunal, que o tribunal tem essa plataforma. Para o Socairo já falou antes, eu estava assistindo aqui. Tem três anos que o nosso tribunal adquiriu o pacote da Google G Suite, e aí a gente usa essa plataforma. E a vara que eu atuava em Barreiras foi a primeira a fazer a videoconferência oficialmente. Isso. Foi a protagonista. Por isso que o tema da live é a experiência das audiências virtuais. Porque você, mais do que ninguém, tem um lugar de fala diferenciado para justamente expor sobre o tema das audiências virtuais. Como já estamos chegando a 200 pessoas ao vivo nesse momento, quero dizer, gente, siga aí a Presas, que é o Instagram de doutora André Apes, por você ter contato com toda a atividade dela. Como eu falei, uma magistrada e uma professora extremamente ativa. Então, ativa, proativa e produtiva. E nesse ponto também, siga e siga também aqui, rpamplonafilho, para você acompanhar a live que vai ficar 24 horas aqui. E depois eu vou fazer o download dos meus canais do YouTube. Canal Pamplona e canal Papiando com Pamplona. Se você tiver qualquer dificuldade para achar o canal, manda uma mensagem, inbox no Instagram, que eu lhe mando o link, sem problema. André Apes, é com você. Pois é. Então, eu estava dizendo isso. Nós temos várias plataformas. Todo mundo já está sabendo, porque tem sido divulgado. O próprio STF e o CNJ já adotaram plataformas. São outras. O CNJ está utilizando lá a WebEx, que é da Cisco. O Supremo Tribunal Federal está utilizando a Zoom. Adquiriram também a Zoom. E todo mundo fazendo aí suas audiências e sessões por vida conferência. Só para você ter ideia, hoje nós tivemos uma reunião. A doutora Dalila, presidente do tribunal, convocou uma reunião com todos os oficiais de justiça do Estado. Mais de 150 pessoas na sala e tudo deu certo. Tudo caminhou. Então, é a questão da gente mantendo o contato e aperfeiçoando a experiência. Logo que veio a pandemia... Eu estou dizendo para todo mundo que o isolamento é presencial, mas não é nem virtual, acadêmico, profissional ou afetivo. Nós estamos construindo novas formas de comunicação e não vamos voltar ao normal, porque nós vamos construir um novo normal a partir do encerramento desse período. Fica aí, André. Exatamente. A gente percebe que dá para a gente caminhar. E, quando terminar tudo isso, boas práticas serem incorporadas. Então, logo que iniciou esse processo de pandemia, eu, no mês passado, em março ainda, eu fiz já uma audiência de conciliação na Coordenadoria de Execuções e Apropriação, porque nós temos lá vários acordos globais, grandes devedores, e houve fechamento de estabelecimentos e essas empresas, várias empresas, se viram em dificuldades e postularam aí a renegociação desses acordos globais. E eu achei por bem ouvir as comissões de credores. E aí já tivemos algumas audiências, todas até hoje muito bem-sucedidas, transcorreram naturalmente e utilizamos aí essa plataforma. Mas, como eu disse, qualquer uma é viável, todas têm mais ou menos as mesmas funcionalidades, as mesmas ferramentas. Vamos verificar aqui, e aí eu vou organizar a nossa exposição para você ficar mais à vontade. Então, dentro dessa linha, eu queria que você falasse, primeiro, especificamente, suas impressões sobre a sua experiência pessoal na condução dessas audiências virtuais e as mais recentes também, pensando no Sejuski. Como é que você viu a receptividade dos próprios colegas, dos advogados, das partes? Porque depois eu quero perguntar quais são as maiores dificuldades e, digamos assim, alguns nós górdios que a gente vai matar pouco a pouco na medida em que a gente for evoluindo na prática. Aí eu vou fazer, não sou Jô Soares, não boto ninguém e saia justa, não tenho posição formada, mas quero ouvir como é que você vê algumas questões que eu tenho visto os advogados solicitarem, então eu quero aprender contigo ou debater contigo. Já falei até com o Cairo, a gente pode sentar e fazer algum artigo, um manual, na verdade, um campo de rotinas, boas práticas, para poder otimizar a própria atividade jurisdicional, a facilitar a vida dos advogados e dos jurisdicionados para compreender efetivamente essa questão. Então, vamos, Jack Escripador, por partes. Como é que foi a sua experiência? Então, quando todo esse processo começa, a gente fica tentando imaginar de que forma a gente vai fazer para acontecer. E eu resolvi publicar no diário oficial, no diário eletrônico mesmo. Fiz o despacho, gerei o link da sala de audiência e coloquei no despacho, publiquei no diário. É evidente que se a gente tivesse no sistema do PJE um campo... Isso no Sejusque ou em barreiras? Aqui, aqui na coordenadoria de execução. Perfeito. Na coordenadoria de execução, sim. Isso. Mas o Sejusque está da mesma forma. A doutora Karine, a doutora Clarissa têm feito diariamente audiências. Karine tem feito cinco audiências por dia desde que esse processo começou. E a gente tem publicado no diário eletrônico, publica no nome do advogado, está lá o código da reunião, o link para a reunião. No dia e horário, a parte vai lá, o advogado vai lá e clica e entra na sala e é muito tranquilo. Então, em relação ao procedimento, eu não vi nenhuma dificuldade. Claro que aquilo que a gente está conversando aqui, tudo é uma experiência que a gente vai aperfeiçoando. Então, se Cairo teve uma experiência melhor do que essa, eu vou incorporar a minha experiência para poder a gente ter um resultado melhor. Eu acho que a ideia de uma produção de um texto conjunto é interessante justamente pela incorporação de experiências múltiplas na análise de quais as melhores saídas para os problemas que a gente vai encontrar. E uma coisa que eu pergunto a ti, você trabalhou essas audiências nesse momento ainda numa fase ou num momento de execução, de fazer cumprimento da prestação jurisdicional. Conferem? Isso. Mas se você chegou já a pensar, é porque agora já há uma diretriz vindo do próprio Supremo do CNJ para tentar, para já mandar fazer as audiências. Como fazer isso na cognição, especificamente pensando? Quais questões que eu suscitei lá com o Cairo, você viu a live, mas eu gostaria, porque eu vejo que são dúvidas comuns dos jurisdicionados, dos advogados. Primeiro, a cientificação de advogados e de partes e a questão dos efeitos da ausência. Como é que a gente faria isso? Primeiro, em forma de brainstorming, se você já parou para pensar um pouco nisso. Como é que você tem que pensar? Nesse momento inicial, as audiências que estão sendo realizadas são as de conciliação. Sim. Porque não há nenhuma punição pelo não comparecimento. Exato. Apesar de que, a partir desse ato do CSJT, esse ato conjunto número 5 que foi publicado, há um cronograma ali estabelecido para a realização dessas audiências, inclusive de instrução. Sim. Então, eu imagino que, a partir desse ato, a gente vai poder, efetivamente, realizar audiências de instrução com as combinações. Claro que, se a parte ou o advogado teve alguma dificuldade técnica de acesso, isso a gente tem que ponderar, tem que levar em conta. É isso. Porque a pergunta seguinte justamente é essa. Quando a gente pensa na aplicação das sanções, seja do 844, seja da súmula 74, para pensar em um fracionamento, em uma instrução, a gente tem que verificar também a questão da dificuldade técnica, seja de advogados, e o advogado, o advogado normalmente, se, digamos, ele se vira bem mais rápido, se adapta mais rápido, ele tem um jogo de cintura muito maior. Mas pensando no jurisdicionado, na parte, em especial, pequenos empregadores, situações de zona rural ou situações que não tem uma banda lá ainda suficiente para funcionar. Então, esse é um elemento interessante. Em relação a isso, no passado, antes da gente entrar nessa situação difícil, de distanciamento presencial, como você bem colocou, eu já tinha imaginado que, nas varas do interior, especialmente, a gente pudesse celebrar o próprio tribunal, celebrar convênios com a OAB, com prefeituras, para que o próprio jurisdicionado, a parte ou a testemunha fosse ouvida lá na sua cidade. Imagine, eu hoje não estou mais em Barreiras, mas Barreiras é uma jurisdição que envolve 13 municípios com a dimensão territorial gigantesca. E quantas vezes eu vi a parte passar um dia inteiro viajando para via uma audiência, uma audiência de tentativa de conciliação que não durava cinco minutos e ter que retornar mais 400 quilômetros. Ao passo que, se a gente tivesse um ponto em que ela pudesse ser ouvida ali mesmo, daquela sua cidade, daquele seu povoado, daquele seu distrito, através de um convênio, isso fosse viabilizado. No mais, meu amigo, eu acho que a negociação processual resolve muita coisa, como você já colocou. Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer quando iniciar essas audiências, após iniciar o processo de gravação, avisar a todos que todos estão sendo gravados, inclusive isso é uma determinação do CNJ, mas perguntar se podemos prosseguir com essa audiência. Todos concordam com isso no prosseguimento. Se houver concordância, o problema está resolvido, não é verdade? Você mesmo que deu essa sugestão aí. Isso. É isso. Eu não tenho a menor dúvida que no estímulo de práticas colaborativas, a coisa se resolve. Estamos pensando, na verdade, no devedor recalcitrante, no indivíduo que se evade, na própria aplicação dos efeitos da revelia para o indivíduo que não comparece nem dá sinal, ou talvez pensando efetivamente. E essas são as questões, talvez, jurídicas, porque é preciso, quando eu penso em uma apelação de uma determinada rotina ou de determinados manuais de procedimento, é justamente pensando nessas situações que ocorrem, mas que, digamos assim, não há aí uma colaboração das partes. Com colaboração, a gente resolve tudo rapidamente. Havendo o bom interesse de boas partes para resolver o conflito, independente de cada um deduzir as suas postulações, sem sombra de dúvida, nós vamos obter o resultado. O problema é quando não há. E aí a noção da aplicação das sanções correspondentes. Acho que a gente pode amadurecer, aperfeiçoar, talvez pensar em mecanismos como o apoio da OAB local, para quem não puder que não tiver um acesso à internet com uma banda suficiente, poder procurar a OAB local, o ABAT local. Ou seja, numa parceria com os advogados, é possível que a gente possa, aí sim, preservar uma boa fé e também viabilizar um acesso a todos, porque há um problema aí de inclusão digital, que é, na verdade, um problema que não é da justiça, mas um problema da cidadania, que a gente vai ter que compreender. mas eu estou gostando muito de refletir junto contigo, querido, e aí eu queria pensar também em outros aspectos, aí uma dúvida assim, menos para a juíza, mas a juíza também obviamente pode falar, mas para a professora de processo, que você é uma grande professora de processo de trabalho, que é uma pergunta muito comum, eu fiz também para a Caio, mas quais as cautelas que você recomendaria para pensar na noção da ouvida das testemunhas, para a colheita da prova oral, especificamente a testemunhar, porque eu falei, a doutora Dervona escreveu exatamente o que eu ia falar aqui agora, então, qual é as circunstâncias que a gente pode imaginar o grau de segurança? É claro que é uma adaptação necessária, ninguém sabe as respostas de maneira perfeita, nós não estamos contando história, estamos sendo testemunhas da história, estamos construindo uma história de um processo virtual, mas como é que é a sua visão neste momento, eu estou dizendo aos colegas com absoluta liberdade, todas as nossas visões neste momento serão rebussistantes, serão enquanto as coisas se mantiverem no estado que se encontram, porque a gente vai poder aperfeiçoar com a prática, mas nesse momento ainda dessa fase de implementação e pensando já nas instruções, como é que você acha que deve ser a atuação na ouvida, na colheita da prova oral? Veja, todas essas ferramentas, qualquer uma dessas que eu citei aí e outras tantas que existam, elas têm, você tem um controle de quem está na sala, né? Então, é possível você excluir a pessoa, só permitir a entrada na hora do depoimento, então se eu tenho uma testemunha, eu sei todas as pessoas que estão participando ali, eu tenho a lista das pessoas que estão dentro da sala e eu só vou permitir o ingresso da testemunha na sala no momento do depoimento daquela testemunha, depois eu excluo aquela testemunha. Tenho a mesma segurança do presencial? Aí eu te respondo, e a gente tem toda essa segurança no presencial, não é? Então, são vários questionamentos aqui que a gente pode trazer, será que na audiência presencial a gente tem toda essa segurança que a gente imagina que tenha, né? Será que nessa audiência que eu estou vendo aqui a testemunha, eu posso fixar, inclusive, o rosto dela, fixar a imagem dela no centro da minha tela, eu não vou conseguir, inclusive, ver melhor essa testemunha, porque ela vai estar prestando atenção em mim naquele momento, né? Do interrogatório, não vai estar olhando para o lado nem nada, e como o professor Cairo falou, se a testemunha, durante o depoimento, eu vejo que ela está olhando para cima, para um lado, para o outro, eu posso perguntar aquilo que você disse na live anterior, se você está sozinha aí nessa sala, dá uma girada. É um desobramento da própria audiência de Cairo, para assistir a audiência de Cairo hoje, ele abriu para os colegas assistirem, e aí eu achei muito interessante quando ele, ao fazer, na verdade, a qualificação da testemunha, ele perguntou, a senhora está aonde? Eu achei isso uma pergunta muito relevante para dizer o dado. E aí mais, o que é que pode imaginar? Está aonde? E talvez, verificar se está sozinha em algum lugar. E pedir? Porque nada impede um exemplo. Exato. Para girar, girar. Vira a câmera. A câmera. Quero ver. Porque nesse ponto, perceba, nós podemos ter um outro elemento. nada impede que numa realização de uma audiência, em função da questão do acesso eletrônico, as partes e testemunhas estejam no mesmo lugar. Então, a gente tem que ver que muitas vezes, olha, eu estou fazendo audiência na minha casa, o autor está na casa dele, o advogado reclama da casa dele, e o advogado da reclamada pode estar no escritório dele, mas a parte, o preposto, e as testemunhas estão no mesmo lugar. imagina, numa determinada empresa que esteja funcionando, o mercado, por exemplo, está funcionando normalmente, as pessoas estão indo para o mercado e vão fazer, desde lá, o depoimento lá na sala do gerente. E nesse ponto, essa, nós podemos exigir nesse ponto, poder exigir é uma expressão talvez menos adequada na falta de outro, que naquele momento que esteja todo mundo em um nível, gente, eu gostaria de pedir que você saísse da sala, para que eu pudesse conversar mais à vontade com a pessoa. Por quê? Porque nada impede que o acesso seja o mesmo ou talvez, e olha como eu estou me permitindo, eu estou fazendo brainstorms, eu estou aprendendo, pensando, já como é que eu vou aplicar isso daqui a pouco, porque a grande lógica de compreender processos como sistema, pensando em uma perspectiva de Luhmann, na ideia de Nicholas Luhmann, de pensar em uma solução que seja sistema, que seja sistemática, é compreender efetivamente que eu antecipo situações que podem ocorrer e nessa circunstância está todo mundo no escritório do advogado reclamante, está todo mundo no escritório do advogado reclamado, como é que eu vou realizar isso? São questões que a gente pode pensar, por isso que eu disse, olha, não é fazendo um livro, não, é um, digamos assim, um manualzinho de rotinas que podem ser consideradas boas práticas para otimizar a prestação gestural, porque se todo mundo seguir um determinado, determinadas experiências, e por isso que quando eu quis fazer a live contigo, eu quis botar o título, a experiência das audiências virtuais, por quê? Porque sem sombra de dúvida, é justamente a experiência pragmática que gera o diferencial, que gera o lugar de fala para eu aprender contigo e todos nós aprendemos também. E aí, é interessante a gente pensar nessa noção da testemunha, como vai ser a comunicação, como é que vai ser o isolamento, mas surgiu uma pergunta na live de Cairo, ele perguntou até a minha opinião sobre isso, não sei se você chegou a ouvir, mas que é interessantíssimo pensar, como é a questão do acesso à gravação. A gravação, ela fica disponível no sistema, ela não está disponível no PJE, mas eu posso fazer um download e botar no YouTube, eu preciso de uma autorização prévia, eu preciso de uma cientificação, você já chegou a pensar sobre essa questão? Já, sim, porque eu já tive um problema com isso, em relação a isso, e cheguei a consultar, inclusive, o nosso colega da UFBA, professor Rodrigo Moraes, para ele me dar uma ajuda como é que eu deveria proceder, em relação aos advogados, aos servidores, aos magistrados que participam da audiência, não há nenhum problema na divulgação, até porque a audiência é pública, se fosse uma ata, estaria também publicizada lá no PJE, o grande problema que surge aqui é da imagem, a nossa imagem está ali, então, só que todos nós somos atores do processo, nós participamos do processo, os magistrados, os servidores, os advogados, então, em relação às nossas imagens, não haveria problema de divulgação, o grande problema que vai surgir aí, dependeria de uma autorização, seria em relação às imagens das partes, mas você deu a solução na live anterior, basta que a gente, durante a audiência, estando gravada, pergunte, todos aqui concordam em que as suas imagens, que essa gravação seja disponibilizada nas redes sociais, no YouTube, todos que concordarem permaneçam como estão, aqueles que tiveram alguma oposição se manifestem agora, ou calem-se para sempre. Eu acho até para certificar e evitar qualquer discussão sobre vícios de consentimento, eu nem faria a pergunta genérica, eu faria individualizada, eu gravaria cada um, o senhor autoriza, por favor, fale para a Câmara se o senhor autoriza, porque se o senhor estiver na dúvida, eu não vou disponibilizar, parece-nos que a cautela nesse ponto é ainda mais numa fase em que a gente deve ter, digamos assim, a cautela para evitar que a gente detone a própria iniciativa, que é sensacional, fazer isso. E realmente, na dúvida, não disponibiliza, fica restrito aos altos. Eu acho que ter esse cuidado com a privacidade é algo que é importante. Por quê? Porque há muito mais elementos do que somente a simples ideia de privacidade. Lembre que, há algum tempo, o sistema processual próprio da Chutebol, antes do PJPE, permitia a consulta de processo por nome de parte. E por causa de denúncia do Ministério Público do Trabalho, com a noção da formação de listas negras, ou coisas, a questão de investigação sobre se teve reclamação trabalhista ou não, isso foi modificado no sistema. Então, talvez, uma cautela nesse ponto, só porque parece-nos que a simples circunstância do processo ser público não é por si só um elemento suficiente para dizer que a imagem da ata ser pública, porque a existência do processo é pública, mas o acesso ao processo individualmente é só dos advogados, seja da parte, seja outros advogados podem ter acesso como terceiro. o cidadão em geral tem apenas a ciência de que existe o processo. Então, a gente precisa compreender um pouco isso, até mesmo com segurança, não é mesmo? Às vezes, nós temos, e note, pode ser outras desdobramentas. Já estou pensando nesse manual de rotinas. A gente tem que verificar, por exemplo, se for uma audiência de segredo de justiça. Numa audiência de segredo de justiça, não tem nem que perguntar. Exatamente. Porque é uma circunstância que a gente precisa ter um devido cuidado. para aqueles que têm aquela cautela de dizer, olha, está fracionando a prova ou não, porque a parte é não disponibilizar a AP. Então, são aspectos que a gente vai ter que verificar, porque, claro, nessa latunosidade que, às vezes, o sistema processual trabalhista tem, isso permite que nós, magistrados, possamos conduzir o processo da forma que nos parece mais adequado para tentar resolver a situação, para otimizar a prestação judicial nas características de cada um. A gente vê isso. Eu sempre disse, quando eu fui juiz no interior do Estado, eu sempre tive uma parceria muito grande com os advogados. As pessoas diziam que era uma coisa meio inédita. Eu cheguei em cada vara, cada vara, eu fiz uma votação com os advogados. Se eles preferiam dizer, esse é ou não fracionado. Por quê? Porque há realidades de cada... E eu me lembro que em Teixeira o pessoal disse, não, a gente quer fracionada. Em Eunapolis quero una, em Nels quero una. Então, eu faço o dançamento conforme a música porque nesse ponto para evitar, digamos assim, mais atrito na atividade judicial porque todos devemos colaborar para esse resultado. Então, a ideia de colaboração é muito importante. Na verdade, ela é uma preguiça inerradável que a gente pode tomar como referência justamente para obter resultados mais rápidos e mais eficientes. Mas a gente vai ter que pensar muitas vezes nos momentos em que não há a colaboração. E isso é justamente talvez os pontos de nó górdios, de nós difíceis de desatar que a gente vai enfrentar. Mas eu queria ver na sua perspectiva para quem não sabe, doutor André, além de uma grande magistrada, além de uma grande professora, ainda é uma grande líder associativa. Então, nesse ponto, ela tem um lugar de fala diferenciado também para ser como a voz da magistratura. Como é que você tem visto as apreensões ou as ansiedades ou a própria noção mesmo da curiosidade para pensar nessa aplicação? Ou, pensando no lugar de fala mais confortável, como é que foi a sua curiosidade iniciativa para fazer as suas primeiras audiências virtuais? Foi a necessidade. Como eu disse, os pedidos em relação a esses grandes devedores começaram a chegar e eu achei por bem ouvir os credores e marcar a audiência conjunta de todo mundo. Tanto os advogados, só foram advogados que compareceram a essas audiências. Inclusive aqui, meu amigo, eu acho que a gente podia, nesse momento que a gente está, se fosse o caso até, como o pessoal chama, de se precisar o procedimento para que haja o recebimento da contestação e só se designe a audiência de instrução, havendo a necessidade oitiva de partes e testemunhas. Mas, tirando isso, se a gente for continuar com o procedimento de audiência de conciliação, audiência de instrução, a gente vai ter que realmente usar a nossa criatividade aí. Então, houve essa minha necessidade, eu precisei fazer e fui lá e fiz. Fiz o despacho, o criação. Eu sei que você domina também a parte técnica e é muito legal aqui. Essa live está bombadíssima. Temos mais de 300 pessoas simultaneamente, fora o pessoal que entra e sai. Eu queria que você explicasse especificamente para os advogados aqui. Tem muita gente boa. Estou vendo advogados de todo o estado da Bahia, pelo menos aqui. Estou vendo muitos conhecidos meus. Da época que atuei em Teixeira, em Eunápolis, em Léus, mas tem muita gente no Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, tem muita gente aqui. Eu queria que você explicasse, do ponto de vista técnico, como é que vai ser a realização dessas audiências no nosso tribunal, seguindo a linha já recomendada pelo CNJ. a um, digamos assim, uma gradação, a um passo a passo? Como é que é isso aí? Na verdade, é muito simples, porque como nós temos já essa plataforma, então basta a gente entrar lá na agenda do Google, designar a videoconferência, copiar aquele link, aquele código que está ali e publicar no diário. Designar a data, audiência para o dia tal, hora tal, o acesso se dará da seguinte forma. Se for pelo computador, deve clicar no link tal. Se for por celular, o tablet tem que baixar o aplicativo do Hangouts Meet e aí em todas as plataformas, iOS, Android, todas funcionam e no dia e no horário ingressar na sala. Então, tecnicamente falando, é muito simples. Tecnicamente falando, a ata de audiência que vai sendo digitada pelo secretário, ela é compartilhada na tela. Há uma possibilidade em todas as plataformas de compartilhar uma tela. Então, você vai estar ali o seu rosto, o rosto das outras pessoas e também a ata de audiência que está sendo redigida e todos vão poder ver o que é que está sendo colocado na ata de audiência. Então, tecnicamente falando, não há nenhuma diferença se a gente imaginar de uma audiência presencial. Vai ter uma ata redigida, aquela ata vai para o PJE e daí que eu não vejo a necessidade... Mas a audiência não vai para o PJE. Ela fica gravada onde? O PJE não comporta mídia. É isso. Ok? Essa é a explicação que eu quero para eles. Estou vendo muita gente com dúvida. Servidores também aqui de vários campos do país perguntando. Eu quero saber isso. O PJE só comporta imagem, documentos. Você pode salvar como PDF e aí anexar o PJE. Você pode colocar um link que vai dar acesso externo. Há muito tempo eu vim exigindo isso. Nossos computadores hoje não têm entrada de DVD e CD. Eu sempre peço que os advogados eles coloquem na própria petição o link externo para o Google Drive ou Dropbox ou OneDrive com vídeos, com mídia, quando tiver mídia. Da mesma forma, o PJE não comporta. O que acontece hoje? Esses arquivos eles vão para o nosso Google Drive que tem uma capacidade limitada de 30 gigas. Daqui a pouco o meu Google Drive da minha conta do tribunal estará lotado porque esses arquivos são muito pesados. o CNJ exige a gravação na verdade aquele ato do CSJT e do CNJ exigem a gravação dessas audiências. A gente tem um problema técnico hoje de armazenamento. Nós não temos storage ou seja, equipamento para armazenar essa quantidade enorme de dados. Firmo está aí as voltas para tentar encontrar uma solução técnica para esse problema mas hoje nós não temos. então daqui a pouco eu não vou ter mais como armazenar isso. Existe um sistema que é o PJE Mídia mas também fica no servidor de cada tribunal. Mesmo que eu coloque via PJE Mídia mas vai ficar no servidor do meu tribunal e o meu tribunal hoje assim como todos os tribunais do Brasil e eu falo isso com muita tranquilidade não tem capacidade para suportar essa quantidade de dados de mídias. E aí? E aí vamos ter que dar uma solução. Tudo na vida se soluciona, não é verdade? Exatamente. Ou a gente recua nesse armazenamento poderia ficar armazenado por alguns dias para que quem participou da audiência fosse lá e baixasse e depois seria eliminado mas precisaria para isso da chancela do aval do CSJT e do CNJ. Mas como eu te disse eu não vejo hoje a necessidade de se manter armazenada essa mídia já que as atas continuam sendo elaboradas e são colocadas no processo não é verdade? Então vamos ver o que vai acontecer daqui para ir para o próximo Talvez aí seja uma questão e eu pensando já nessa ideia de boas práticas talvez ter uma recomendação de um estabelecimento formal de um prazo para que as partes virgula querendo virgula peguem tenham disponibilizado as atas para o interesse que elas quiserem ou seja porque de fato o que vai ser levado em consideração no processo é a ata e isso é algo que pode ser interessante porque eu vou dizer pensando na minha experiência na época que eu era juiz da primeira vara em que eu fui piloto do projeto Fidelis que era lá do TRT do Paraná e tentou se fazer aqui na na quinta região de gravar fazer a audiência toda gravada sem ata gerava um problema terrível porque as pessoas não tinham afinidade com isso e aí o tribunal pedia para degravar ao pedir para degravar atrasava tudo todo o processo ou seja então a gente precisa nesse ponto para pensar na própria e aí para uma adequação seja da própria noção da dificuldade de rever todo o vídeo mas sim na ideia de que o registro tem de ser por escrito na ata e tendo a possibilidade das partes terem acesso a essa gravação em um determinado prazo porque aí nós podemos pensar no aspecto também de storage no aspecto de arquivo desse material mas também para uma conferência e o advogado tem na PC o CPC permite que o advogado grave a audiência independente da autorização do juiz mas perceba essa é uma circunstância de uma gravação que está sendo feita pelo poder judiciário que não vai ter condições de ficar guardando a vida toda até mesmo porque não é arquivo aquilo não é um processo aquilo ali e aí o que é interessante porque eu digo que na prática nada melhor do que uma boa teoria é compreender que a gravação da audiência não é o registro formal da audiência a gravação da audiência é um recurso auxiliar da transmissão da palavra e imagem para a realização da audiência o que materializa o que certifica a ocorrência da audiência é justamente a ata a gravação será um recurso um plus um recurso que a parte terá para eventual confronto ou seja nesse ponto e aí eu sou um entusiasta da gravação das imagens para que para que nessa circunstância nós tenhamos inclusive menos conflitos porque nesse ponto fica registrado qualquer problema com a parte com o advogado com o juiz está tudo registrado e a parte vai ter nesse elemento mas na esmagadora maioria das relações jurídicas processuais nós vamos ter o seu regular curso a sua regular tramitação não havendo a necessidade de que isso entre para o sistema então quem tiver é claro todo advogado deve buscar tirar a sua cópia nesse ponto para ter dado para fazer e ter no seu escritório nos seus arquivos pessoais para uma eventual verificação ele guarda e ele elimina quando achar importante para que a justiça possa eliminar porque na verdade é como uma foto de uma audiência é como uma transcrição que na verdade é um elemento auxiliar mas que a diferença entre a gravação da audiência e a realização da audiência eventual o que nos interessa é a realização da audiência a gravação é um recurso auxiliar justamente para qualquer tipo de confronto acho que a gente pode construir o raciocínio nessa linha perfeito perfeito então se já é feita a audiência usando áudio a ata de audiência está ali anexada ao processo a manutenção dessa mídia desse arquivo de gravação o ideal é que fosse só por um tempo determinado e aí o advogado que tivesse interesse em armazenar ele poderia baixar esse arquivo e armazenar e o judiciário depois de um tempo eliminaria para poder ir liberando espaço no storage perfeito querida Andréa já estamos chegando a 40 minutos essa é uma live super bombada nós tivemos uma média de 300 pessoas simultaneamente então isso vai bater mil aí tranquilamente quando eu vou ver o compro do geral eu quero dizer que para mim está sendo uma honra um prazer um privilégio uma grande satisfação você sabe da minha profunda admiração intelectual profissional e pessoal você e por isso querida eu vou lhe dar aqui a sua palavra para as suas considerações finais para que tenhamos essa oportunidade eu ia dizer pessoal enquanto Andréa fala aqui vote aqui teclem de onde vocês estão nos vendo de que cidade que estado que país e sigam doutor Andréa Prezas no Instagram é apresas ou arroba apresas o perfil dela me siga o rpamplona filho essa live vai ficar disponível as próximas 24 horas aqui no meu perfil e depois eu vou fazer o download lá no meu canal do youtube canal pamplona se você tiver qualquer dificuldade para acessar manda uma mensagem em box que eu lhe mando o link Andréa a palavra é sua registrando mais uma vez a minha satisfação e a minha admiração para você meu amigo a admiração é recíproca eu fiquei muito feliz em estar aqui hoje com você e as considerações que eu tenho é dizer vamos pegar essa experiência que nós fomos forçados a adotar agora nesse momento e vamos levar vamos incorporar vamos aprimorar por que não a gente utilizar isso quando houver dificuldade de locomoção de partes de testemunhas por que não celebrarmos convênios com a B com prefeituras para que a ativa dessas pessoas seja feita na sua própria localidade sem essa necessidade de deslocamento ao invés da gente só utilizar para ouvir pessoas que estão em outros estados ou em outro país utilizar aqui mesmo aqui dentro do nosso território dentro às vezes da nossa jurisdição como acontece no interior então vamos pegar essa experiência aproveitar ela e vamos levar adiante porque eu acho que é importantíssimo a gente fazer isso e aí só lembrando que o nosso tribunal já tem uma portaria conjunta vigendo a número 1 de 2020 que autoriza as comunicações judiciais por WhatsApp os nossos oficiais já estão autorizados a fazerem os atos por WhatsApp por e-mail certificando nos autos então vamos incorporar também esse avanço da videoconferência para as audiências quando elas voltarem a ser com a presença física exato e vamos pensar justamente façamos do limão uma limonada ou uma caipirinha ou uma caipirosca vamos fazer nesse ponto algo que mais do que uma iniciativa de suprir essa impossibilidade fática de realizar presencialmente façamos realmente uma nova história um novo perfil do processo que aproxime o jurisdicionado da prestação jurisdicional que ele que é devida querida um grande beijo para você foi um prazer estar contigo nessa tarde a gente se encontra no próximo lado beijão tchau tchau